Eu sou o filho da puta! Você é um viado! Aqui ó, é o seguinte! É pra você, seu bicha do caralho! Eu sou o filho da puta! Pau no meu cu! É só você pra você, seu filho da puta! Seu cuzão! Aí Marcelo, é só pra você, cuzão! Seu viado! Pau no meu cu! Pau no cu dele! Pau no cu dele! Pau no cu do Marcelo, hein gente! Vamos botar gostoso no cu dele agora! Um, dois, três, vai! De novo, mais uma no cu dele! Um, dois, três, vai! Pau no cu! Vai tomar no cu, Marcelo! Pau no cu! Ai, que puta! Eu te fulo com o c... Que puta! Que puta! Que puta! Que puta! Fica com os bafos de cachaça aí! Fica na guitarra! Piii! Vai tomar um combo! Vai se fonde aí! Que a gente já recebeu, moleque! Pio pra você! Marcelo, qual a sua emoção nesse momento? Eu sou o filho da puta! Como você se discursou? Discurso! Eu vou tomar no cu! É, vai tomar no seu cu! Eu vou tomar no cu do Cristiano! Não vai não, vai tomar no cu do Diego! Toma no meu! 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 Não, direto pro YouTube! A venca do Gordo! Direto pro YouTube, velho! Que coisa, hein? Que pintinho, hein? Esse cara em matéria de pênis é R$99,00! Quase sem pau, né? Quase sem, velho! Caralho, o que é isso, velho? O nível caiu aqui! Jesus, amado! Precisamos parar com isso!